Parceria forte também do Telespectador, que participa da mensagem. O que foi lá, Manês? Ah, você achou que era esporte, né? Agora não. DDD 3399111443, hoje é aniversário da fera, sabia? Hã? Do Jairão. É do Jairão, aniversário do Jairão. É ele que falou, viu, Gabigol? Aniversário do Jairão aí. Nosso parceiro, ô Jairão! Ô Jairão, se você aparecer aqui até o final do jornal, você vai ganhar uma pizza. Por minha conta. Tomara que ele não apareça, né? E aniversário do Gabigol também, né? Manda sua mensagem, DDD 3399111443. Nico... Ah, o Traquina lá, ó. Ele não me engana, não, ó. Nico, boa tarde a você e aos nossos... Fio, fio, o que, rapaz? Nico, boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Hoje é aniversário do nosso querido colaborador e amigo Gabriel Gama, popularmente conhecido como Gabigol. Popularmente apelidado por mim de Gabigol, viu, Dani? Oxi, oxi, oxi. Ela diz lá, Gabriel, te desejo bênçãos, paz, prosperidade e sucesso. Olha, Lamonier. Lamonier, gostou da foto, Gabigol. Te desejo bênçãos, paz, prosperidade e sucesso. Continua a ser esse fio indutor. O que é isso que o Gabigol é? Fio indutor de alegria. O que é isso, Lamonier, que a Dani falou que o Gabigol é ali? Olha lá. Ela diz, não sei o que, não sei o que, Gabriel. Te desejo bênçãos, paz, tá, tá, tá. Aí ela diz lá, olha lá. Continua a ser esse fio indutor de alegria. Eu nunca ouvi falar a Dani falar esses negócios pras pessoas, não? Fio indutor de alegria. É, você é mesmo, viu, Gabigol? Você é o negócio do fio indutor aqui, ó. E bem, lá ele, e bem estar. E bem, é fio indutor de alegria e bem estar no nosso meio. É. Ele é sim. Que nosso bom Deus esteja com você hoje e sempre. Te adoramos. Felicidades e parabéns. Lá ele mil vezes. Parabéns, Gabigol! E a Dani, ô Dani, fio indutor de alegria. É. Daqui a pouco é o fio indutor de alegria. Hoje tá triste, né? É por causa do futebol, coitado. Boa tarde, Nico. Passando pra parabenizar a todos os jornalistas, exclusivamente ao excelentíssimo apresentador Nico Médio. Que isso? Boa tarde, Nico. Passando pra parabenizar a todos os jornalistas. Exclusivamente ao excelentíssimo apresentador Nico Médio pelo seu trabalho, Elias de Aranova. Excelentíssimo Elias de Aranova. Ô Elias, passei pertinho aí, rapaz. Fui quinta-feira em Alpercata, querida. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Heitor. Estou assistindo o BG. Tá aí o Heitor. E o nome desse cachorrinho aí, Heitor? Conta pra nós aí, rapaz. Fala o nome também do pet, oi. Aí, ó. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Vim aqui pra desejar parabéns pra minha mãe e falar que amo muito ela. Aí sim, hein? Nico, manda um abraço pra minha avó, Nenenzinha. E para o marido dela. Lencinho também. Lencinho, Lencinho. O marido dela chama Lencinho. Lencinho? Lencinho. Somos aqui do bairro São Paulo. Conheço essa família demais. Tá sempre com a gente aqui. Alô, Nenenzinha. Tamo junto? Um beijo pra sua mamãe e parabéns pra ela. Isso, parabéns também pra nós aqui, ó. Essa batatinha, ela é original. É fininha. Eu fiz um dia desse lá, rapaz. Deu vontade. Fritei, cortei três, era quatro batatinhas lá e fritei. E aí ia deixar pra minha filha que tava chegando da faculdade. Falei, ah, eu custei fritar, eu vou deixar pra ninguém, não vou comer. Comi. Deu certinho, deu certinho. Boa tarde, Nico. Eu amo o almoço da minha vovó Creus. É quem é que não ama o almoço da vovó? As minhas duas avós chamavam Ana, sabia? Vovó paterna e vovó materna. As duas morreram, tadinha. Ana, Ana, Ana e Ana. Ah, mas eu não tenho comida das vovós mais, né? Próxima. Oi, Nico. Rapaz, que elegância. Sou de Teoflotone. Não perco o balanço geral. Manda um abraço pra minha família. Fizemos 38 anos de casado. Muito obrigado. Rapaz. Ô, Nike, eu sei que tira foto das pessoas. Um negócio desse que eu ia usar lá é suspensória. Você gosta, ô, bebendo de suspensória? Bebendo fica igual o Mundo Bita se ele usar aquilo lá. Sabia que é cara do Mundo Bita? Hã? Ah, pode trazer. Eu quero usar, eu gosto. Que elegância, hein? Aí sim. É, ué. É, ué.